Em Karate Kid, nós conhecemos Johnny Lawrence e sua rivalidade com Daniel Leruso. Ao que tudo indicava, tudo acabaria ali, naquele torneio, mas não foi bem assim. Ninguém esperava por nada sobre Karate Kid depois do último filme, que muita gente achou bastante ruim, e cá entre nós, o nome do filme é Karate Kid, e o filme é de Kung Fu, mas deixa isso pra lá. Mas antes, Jovem Hero, eu preciso muito do apoio de vocês. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like se estiver curtindo os vídeos do canal, deixe mensagens também aqui no comentário, e compartilhe o canal e nossas redes sociais. E não deixe de acompanhar também. Precisamos muito da interação de vocês e seu apoio, pois só assim o canal pode crescer e evoluir, para poder trazermos melhores conteúdos para vocês. O YouTube surpreendeu a todos em 2018, com o lançamento da série que daria continuidade à trilogia dos anos 80. Era comum o público, antes de ver um vídeo, ter a propaganda da série, e isso gerou um grande hype nos velhinhos de plantão, até que a série em si fosse lançada. Muita gente nem dava bola por algo que vinha do YouTube, mas essas pessoas com certeza não tinham visto a série de Mortal Kombat e Street Fighter do YouTube. Ainda em 2018, Cobra Kai ganhou a segunda temporada, mostrando que a audiência estava lá em cima, e valia muito a pena conferir. A coisa fica ainda mais intensa, quando em 2019, a Netflix compra Cobra Kai, e anuncia a terceira temporada. O impacto foi gigantesco, porque mesmo tendo altos índices, essa era uma série padrão de YouTube, e ainda assim, muita gente não conhecia a obra. Porém, quando a Netflix entrou na jogada, todo mundo deu mais credibilidade, e viram o que estava perdendo, e com isso, uma nova temporada foi anunciada. Mas você deve estar se perguntando, sobre o que fala essa série? Pois bem, vamos lá. Como eu disse antes, Cobra Kai se passa 30 anos após o torneio do primeiro filme, e temos como protagonista Johnny, o mesmo garoto derrotado daquela final, que agora nada além é de um alcoólatra fracassado e briguento, que resolve reabrir o dojo Cobra Kai. Porém, Daniel Leross tem uma concessionária na cidade, e ao saber dar a volta do Cobra Kai, resolve impedir o dojo de reabrir. Sobre esses dois, o telespectador irá acompanhar a trajetória de ambos para lidar com seus traumas do passado, o que faz com que eles não sejam lá um exemplo de boas pessoas adultas. Algumas atitudes de ambos ao decorrer da série mostram isso claramente. Para piorar, os dois também têm que lidar com os problemas do presente, que somados aos traumas e à rivalidade, gera conflitos cada vez mais intensos. Porém, as coisas não ficam apenas entre os dois antigos protagonistas, uma vez que adolescentes resolvem treinar com eles, e assim a rivalidade entre Leross e Lawrence se estende para seus alunos, especialmente aos de Johnny, que são adolescentes marginalizados que encontram no Karatê uma forma de se unir e ter sua autoconfiança, mas ao preço de se tornarem cada vez mais violentos, chegando a ser até piores que Johnny e seus mestres. E para piorar ainda mais a situação, do lado de Johnny temos Miguel, um garoto pobre, tímido e alvo de bullying constante na escola ou na rua. E do lado de Daniel temos Robby Kine, que nada mais é do que o filho de Johnny. Então, o que ambos têm em comum? Os dois veem neles figuras paternas enquanto os pais de verdade são ausentes de seus filhos, mas Miguel não é filho de Daniel. Porém, a filha de Leross se encontra no meio de toda essa confusão, só que a garota é gente boa e tem um bom coração, mesmo que ela é anda com as patricinhas do colégio sendo vista como uma. O interessante nisso é que Samantha, filha de Daniel, amadurece muito percebendo quem são seus amigos de verdade e trilhando seu próprio caminho. Tudo parecia ruim, até que John Kreese aparece querendo reestruturar o Cobra Kai e fazer com que o nome fosse ter medo como era antes. Mas Johnny, da Escobie Kekraes, havia tirado o título de Cobra Kai dele. E isso dá a Johnny a chance de formar seu próprio dojo, chamado de Presas da Águia, o que dá a Lawrence uma segunda chance, não apenas de enfrentar e vencer seus fantasmas do passado, como também uma segunda chance de se tornar uma pessoa diferente e melhor para todos aqueles que dependem dele. Cobra Kai não é apenas uma série de artes marciais ou nostalgia em forma de tela. A série traz bons ensinamentos e serve também como um desafio a todos nós que buscamos cada dia mais nos tornarmos pessoas melhores e não sabemos como fazer isso. Galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!